E aí pessoal, continuando a saga, após vários problemas enfrentados desde São Pedro de Atacama e em Kalama, que relatei em vídeos anteriores, se possível deem uma olhada. Finalmente eu consegui chegar na cidade de Iquique, pois era o último destino mais próximo de Arica, que faz fronteira com o Peru. Conforme as imagens que postei no início do vídeo, eu estava no terminal de ônibus exclusivo da Turbus, em Iquique. O meu plano era de ficar na cidade até a abertura da estrada Pan-Americana Norte, que estava fechada por mais de 4 dias por conta das intensas chuvas. Mas o problema é que várias outras pessoas tiveram a mesma ideia, sendo que quando cheguei à noite em Iquique e fui buscar hospedagem, estavam todas lotadas e acabei me dando mal. Aqui estamos no interior do ônibus da Pullman Carmelita, ele tinha um bom espaço interno, mas o ônibus era bem antigo, dava para saber pelos botões da televisão antiga de tubo, e que não estava funcionando. O banheiro que estava ao fundo, estava fedendo, e era banheiro químico, a limpeza estava mais ou menos um pouco sujo, mas era o que estava disponível e não teve jeito. Isso eu vou comentar logo a seguir, pelo menos tinha um porta copos para você guardar as garrafinhas. E aqui estamos vendo a cidade de Iquique, e dá para ver os seus contrastes sociais. Logo a seguir, temos as dunas bem ao fundo, e que algumas pessoas aproveitam para realizar o sandboarding. Bom, voltando, conforme eu comentei, quando eu cheguei em Iquique, não tinha nenhum hostel disponível, e nenhum hotel também. E as vagas que tinham em alguns lugares, eles estavam cobrando valores absurdos. Outras, eles só tinham opções de quartos maiores para acima de 4 a 5 pessoas. E tentar achar um hotel por perto, quase assim, no final da noite, não era nada fácil. Já que um monte de pessoas, estavam já 4 dias assim na cidade, aguardando por abertura da estrada. Então, não foi nada fácil. E o pior de tudo é que o terminal de ônibus da Turbus, ele ficava meio que na zona roja, que em português seria a zona vermelha. Ou seja, próximo a várias boates e casas de prostituição. E eu não sabia disso, pois, quando eu fui pedir informação a um mercadinho no bairro, a mulher quase fechando a loja, acho que isso era lá por umas 11 horas da noite. Ela percebeu que era estrangeiro e falou para mim tomar cuidado pelas ruas, para não ficar andando por aí, já que há um alto índice de assalto na região. Então, ela foi muito gente boa comigo, por ter passado essas informações. Lá no fundo, vocês poderão ver a vista fantástica da cidade e voltando. Depois de ter escutado isso, eu fiquei assustado porque estava com todo o dinheiro na carteira, mochila com notebook, câmera, filmadora, documento, passaporte e tudo. Era mesmo que você andar à noite no meio do centro da cidade, então não era nada seguro. E outra que até achar uma hospedagem, andar pelas ruas com bagagem e tudo, era um risco assim muito alto. Era para você pedir para ser assaltado. Nessa não tive outra alternativa, eu resolvi ficar no próprio terminal de ônibus da Turbus, e acabei passando a noite no banquinho do terminal. Isso mesmo, eu dormi assim no chão em alguns momentos. E continuava a chegar os ônibus durante a madrugada com vários passageiros de outras cidades, que estavam querendo atravessar a fronteira. Nesse meio tempo, estava pensando em várias outras alternativas, talvez ir de avião, mas vocês sabem que comprar passagem aérea de última hora sai assim muito caro. E tentar voltar para Santiago era inviável, e não podia ir para a Bolívia por causa do visto de uma das pessoas que estava comigo. E aqui já estamos na ruta Pan-Americana Norte, que está aberta, aparentemente parece que está tudo normal, mas logo a seguir vocês vão ver o estrago que estava na estrada. Bom, voltando, quando amanheceu, no dia seguinte, por alguns instantes a rodovia até a Arika tinha sido aberta. E quando tentei comprar a passagem pela Turbus, a empresa foi meio que sacana, pois estavam priorizando a realocação das pessoas que tinham passagem para a Arika no bilhete. E no meu caso, eu não podia ser atendido porque, em Kalama, a funcionária da própria Turbus havia trocado o meu bilhete anterior de Arika para a Iquique. Então, tipo, por erro de uma pessoa, eu acabei sendo prejudicado, né? Foi uma confusão geral, estava sendo prejudicado por isso. E que nem eu falei no vídeo anterior, você acaba ficando refém dessa empresa. E meio que tinha que aceitar tudo do jeito dela. Nesse meio, eu fui estudando o mapa da cidade e notei que a quatro quarteirões da Turbus havia um outro terminal de ônibus para outras empresas em geral. E fui dar uma olhada e pimba! Tinha várias outras empresas de ônibus vendendo passagens para a Arika. E fui comprar a mais barata e mais próxima disponível. Já que também havia o risco de fechar novamente a estrada, né? E vocês podem ver o estrago que foi feito pelas chuvas, né? Dá pra ver, assim, que eles passaram vários dias tentando reformar, reconstruir a estrada. E era assim, eu não estava nem aí para o conforto e nada. Eu estava louco para sair da região o mais rápido possível. Eu não aguentava mais ouvir da palavra chuva, de estrada fechada. E com isso, não deu para conhecer a cidade de Iquique. Bem como não estava com o saco cheio para isso. Estava morrendo de sono, estava cansado. E no fundo, vocês poderão ver que não está nada bom o local. A estrada principal, na verdade, é aquela que está lá no final do horizonte. Não sei se dá para enxergar. Ela foi assim, destruída. E eles tiveram que construir uma temporária e paralela, que é onde a gente está agora. E se vocês poderão, se vocês podem ver nessa imagem, vão perceber que a estrada, ele fica bem no meio entre duas montanhas. Então, quando começa a chover, as águas, eles começam a se concentrar no meio. E com o acúmulo de água, formam-se rios, grandes rios, que acabam destruindo as vias. O mais engraçado é que isso ocorre todos os anos. E não sei porque eles não pensam em outras soluções para resolver isso. Mas sei que cada um tem suas particularidades, seus problemas. E talvez ache que alguém do Chile possa explicar isso. E isso também não é assunto para o vídeo. Depois vocês vão ver que a estrada principal, ela vai se juntando quase no finalzinho do trajeto. A duração da viagem é em torno de 4 a 5 horas. Depende também das condições da rodovia. Se não estiver boa, talvez ache que até 6 horas de viagem. Em relação aos preços, saiam em torno de 10 mil pesos chilenos por pessoa. Que dá em torno de 60 reais. Após passar pela área destruída, vocês vão ver que o ônibus começa a subir a montanha. E vai aparecer já já. Essa era a estrada principal, que ele está fechada. E vai ver que o pessoal trabalhou durante vários dias para reconstruir o caminho. Eu volto já já em breve. Olha só o estrago. Olha só o estrago. E vai ser uma palestra. E vai aparecer já. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.